Olá, galera do segundo ano, nós vamos trabalhar agora esferas, que é o nosso terceiro sólido, faz parte dos corpos redondos, e a gente vai dar início com elas, observando bem a definição, elementos, seção esférica, partes da esfera e áreas de volume, certo? Então, nós vamos trabalhar isso agora, parte do segundo bimestre. Então, coloquei aí uma esfera, para vocês terem uma noção de como é a nossa esfera, como se fosse uma bola, né? Definição. A esfera é uma figura simétrica, tridimensional, um sólido geométrico obtido através da rotação do semicírculo em torno de um eixo. É composto por uma superfície fechada, na medida que todos os pontos estão equidistantes, ou seja, a mesma distância do centro. Então, tem aqui, ó, a esfera, vocês estão vendo aqui o centro da esfera, do centro parte um segmento de reta, que é o raio dessa esfera, né? O raio, outro raio aqui, então, são infinitos raios, equidistantes do centro, na mesma distância do centro, ok? Nós vamos trabalhar, vamos começar aqui conhecendo os elementos da esfera. Pronto, temos aqui uma esfera, né? E a gente vai trabalhar aí, ó. Temos aqui, eu vou começar por esses pontos aqui, ó. Esses pontos que a gente chama de polo, né? A gente compara com o planeta Terra. Nós temos aqui o polo, que podemos chamar de polo norte, e o polo sul, a nossa esfera, certo? Aqui, esse segmento aqui que passa no meio da esfera, é o nosso eixo, é o eixo da esfera, certo? Do centro, temos o centro, ó, temos o centro aqui da esfera, né? Esse tracinho aqui é o nosso raio, do centro até a extremidade da esfera. Nós temos aqui, no meio da esfera, ó, esse círculo, esse círculo aqui que passa pelo centro, é chamado de Equador, certo? Esse círculo aqui, que é na vertical, vamos dizer assim, ele é chamado de Meridiano. E nós temos os outros círculos, como se eu fizesse outros círculos na esfera, que eu posso chamar de paralelos, né? Paralelos ao Equador. A gente trabalha bem isso em geografia, né? Então, só pra gente ter uma noção mais ou menos. Então, temos os polos, pontos de interseção da superfície esférica com o eixo, né? Ó, que o polo, como já mostrei, esses pontozinhos aqui. Equador, o Equador, essa circunferência, esse círculo aqui, ó, né? Que vai ser a circunferência máxima da esfera, obtida ao se intersectar a esfera por um plano perpendicular ao eixo. Basta você imaginar assim, vamos imaginar uma laranja perfeita, assim, né? Esférica mesmo. Se você partir lá ao meio, você vai observar o Equador, né? Que é a circunferência máxima que vai ser feita, né? No centro da esfera. Temos o meridiano, que seria outra circunferência máxima, né? Dependendo da forma que você corta, né? Se você cortar verticalmente, vamos dizer assim, a esfera, nós temos esse meridiano. E temos também os paralelos, né? Paralelos, a circunferência paralela ao Equador, né? São esses circulozinhos menores, que são paralelos ao Equador, que é a circunferência máxima. Então, só pra gente conhecer um pouco aqui, né? De como é formado a nossa esfera, né? E pra saber os nomes, ok? O círculo máximo da esfera é a seção esférica que tem o raio de mesma medida do raio da esfera. Então, no caso, se você tem o círculo máximo, ele vai ter o mesmo raio da esfera. Olha aqui, eu coloquei os dois círculos máximos, né? Que é o Equador, que a gente chama de Equador. Olha o raio dele, ó. Vem do centro até a esfera. Esse é o raio da esfera e do círculo máximo. Olha o meridiano aqui, ó. Outro círculo formado pela intersecção. Então, esse meridiano aqui, o raio dele também, vindo daqui do centro, ó. É o mesmo raio da esfera. Então, o círculo máximo da esfera é a seção esférica que tem o raio de mesma medida do raio da esfera. O mais importante é o raio e o centro, pois se você conhecer, né, o raio e o centro, souber o valor do raio, é possível determinar a área e o volume, que é o que a gente vai trabalhar da esfera, né? Vai trabalhar mais na esfera. Área e volume. Então, nós temos aqui a área da esfera. Pra você calcular a área da esfera, você vai precisar do raio somente, certo? A formulazinha tá aí. Área é igual a 4π vezes o raio ao quadrado. Vocês lembram da circunferência, né? Se você quiser a área da circunferência, você vai fazer o quê? π vezes o raio ao quadrado. Já que na área da esfera, você vai utilizar 4 vezes o π vezes o raio ao quadrado, certo? Então, a esfera é como se fosse 4 vezes a área da circunferência, ok? Volume da esfera. O volume da esfera é dado por 4 terços de π vezes o raio ao cubo. Aí, é só vezes o raio ao cubo. Ficou dois pontinhos aí, mas é só um, certo? Então, é 4 terços de π vezes o raio ao cubo. É o volume da esfera. Então, pra essas duas fórmulas, basta você conhecer o raio. Você não precisa conhecer outra coisa, né? Então, basta você conhecer o raio e você já tem como substituir e encontrar área e volume sabendo da forma.